Caro presidente desta sessão, senador Mozaril Cavalcante, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqui nossa agenda, senador, se multiplica nas comissões técnicas da Casa, audiências públicas, plenário, reuniões nos ministérios e às vezes a gente não tem tempo de dar conta de tantos temas relevantes como a reunião do presidente do Supremo Tribunal Federal com o presidente desta Casa, Renan Calheiros, anunciando que em junho deixará a presidência do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Então é uma agenda complexa e que nós, às vezes, vamos saber do que está acontecendo lendo o Jornal do Senado, que aqui dá uma cobertura completa das atividades que a Casa realiza. E foi exatamente no Jornal do Senado que hoje, já há oito horas da manhã, na Comissão de Agricultura, para votar um projeto sobre o marco regulatório do cooperativismo, que eu atentamente li uma matéria quando o Tribunal de Contas entrega ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a prestação de contas das contas do Governo Federal de 2013. E o presidente do Tribunal de Contas, Gaúcho, ex-deputado Augusto Nares, mais o ministro Raimundo Carreiro, que foi diretor-geral desta Casa, trouxeram um relatório sintético sobre o que aconteceu. E aí, lendo com atenção, está lá. As renúncias tributárias nos últimos anos têm superado algumas rubricas do orçamento como saúde e educação. Mas, e aí que vem o detalhe, senador Simão, de 2008 a 2013, a desoneração líquida sobre o imposto de renda e o imposto de produtos industrializados, o famoso IPI, foi de 416,4 bilhões de reais. A maior parte dessa desoneração, quase 60%, mais precisamente 58%, foi bancada por quem? Pelas unidades mais frágeis da Federação, os municípios e os estados. E o nosso ainda numa situação financeira extremamente fragilizada. Principalmente, veja só, na região também, não só no sul, nordeste, o que aumenta a injustiça nesse compartilhamento de receitas e responsabilidades. O parecer elaborado pelo TCU será agora analisado pelo Congresso. Aliás, o ministro Raimundo Carreiro lembrou que desde meados dos anos 90, as contas de governo não são julgadas pelo Congresso. Isso é mais ou menos parecido com os vetos, com os vetos presidenciais. Ele lembrou também que em 2007, quando deixou a Secretaria-Geral da mesa do Senado para assumir a vaga no TCU, ainda havia contas de 1.992 à espera de exames pelos parlamentares. E eu trago esse tema porque tenho me dedicado, como presidente da Subcomissão de Assuntos Municipais do Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, a cuidar desse assunto. E o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, seu correligionário do PMDB, Paulo Gil Costa, tem, eu considero hoje o maior especialista em assuntos municipais. Conhece tudo sobre esse assunto. E ele realmente usa uma frase, a política de desoneração penaliza os municípios. É um problema estrutural, e eu diria até federativo, gravíssimo, reconhece o presidente da CNM. Por isso, eu insisto numa PEC de minha autoria, a PEC 39, que prevê o aumento de 2% do Fundo de Participação para os Municípios, o FPM, que é a principal fonte de receita para 70% dos municípios. Também sou autora, não só desta PEC, mas de outra PEC, a PEC 70, de 2012, estabelecendo a compensação pela União, toda vez que ela concede essa desoneração via incentivo fiscal, que incidam sobre a base de cálculo das receitas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. E, claro, já está tramitando isso na CCJ, mas não saiu de lá ainda. A PEC 39, como eu já disse, são 2%, aumento de... Já está com a relatoria do senador Armando Monteiro pronta, com uma condição de negociação bem viável. E ainda o PLS 411, este sim também, de minha autoria, que exime o prefeito da responsabilidade criminal, aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for comprovado que os problemas nas contas do município tenham sido causados por esse tipo de política do governo. Ou seja, a desoneração impacta e ele não pode fechar as contas. Ele é culpado por isso? Não. Foi uma decorrência de uma decisão unilateral da União. Ele está tramitando também junto com o Código Penal e eu espero que o senador Pedro Taques acolha com muita atenção essa matéria. Então, eu trago isso, senador Mozarildo, o senhor é de um Estado que não tem muitos municípios, mas, de qualquer maneira, V. Exª sabe dessa questão. Quando discutimos aqui a Zona Franca ou os free shops na zona de fronteira, os municípios de fronteira sofrem também por um abandono, por repartição mal feita dos recursos. E queria saudar, inclusive, porque soube hoje que a Presidente da República, Dilma Rousseff, está pensando em criar uma compensação para os municípios. Ora, então, quanto mais rápido a Presidente da República fizer isso, melhor, melhor para a Justiça Federativa para não haver mais um problema grave da Federação. Então, eu penso que essa iniciativa não interessa que não vá atender a minha emenda PEC 39. Importa que a decisão seja tomada e que a gente tenha aqui, nós, senadores, e é o zero, o senador Paim sabe bem disso, toma-se uma iniciativa, o governo acha a ideia viável e aí assume como seu. Não importa. Pode assumir, pode assumir. O senhor ri porque o senhor também foi alvo de iniciativas que aconteceu isso. Todos temos aqui, todos os lados, governo, oposição, independente, tudo é igual. Não importa, nós não estamos, nós queremos, a nossa preocupação é que as coisas aconteçam. Então, por isso, senador Mozaílio Cavalcante, eu estou aqui fazendo essa manifestação, saudando a iniciativa da Presidente Dilma Rousseff e quanto mais rápido a Presidente Dilma Rousseff fizeram isso, melhor para o país, melhor para a Federação. Afinal, Federação é como uma família, só que essa família não está tendo a generosidade necessária para a sua sobrevivência, especialmente dos mais fracos que são os municípios. Era isso, senhor presidente. Foi bem.